Eu sempre me achei tão comum, talentos pensavam não ter, sonhos eu não tinha nenhum, meu valor eu não conseguia ver, eu queria ser super herói, ter poderes para me transformar nos heróis as feridas não doem, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar, mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi, de alguém que falava da fé, o plano de Deus conheci, descobri o que de mim Ele quer, Ele quer que eu carregue minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me trazendo para a luz, Ele quer me ensinar a voar, com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar, e o céu alcançar, voar é aprender a amar, com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar, e o céu alcançar, voar é aprender a amar.